Eu ainda estou aqui Perdido em mil versões Irreais de mim Estou aqui Por trás de todo o caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer No tempo oral Me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Eu que tanto me perdi Em sãs desilusões Ideais de mim Não me esqueci De quem eu sou E o quanto devo a você Tenta me reconhecer Tenta me reconhecer Vai Vai Mesmo no fã Eu me descuido Me desbloco Me deslumbro Perco o foco Perco o chão E perco o ar Me reconheço Me reconheço em teu olhar Que eu vim pra me guiar De volta De volta Tenta de volta Tenta me reconhecer Tenta me reconhecer Tenta me reconhecer Se a mão se acostumar Eu volto já Me espera Eu ainda estou aqui Eu ainda estou aqui